no não no boas plete sejam bem vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Katamari Damacy Re-roll um jogo que já não é novo saiu em 2018 para PC mas saiu agora no Game Pass e trago-vos este vídeo para vos mostrar a diversão que é Katamari para quem não conhece, eu adoro a série já tem quase 20 anos, o primeiro jogo em 2004, ainda na Playstation 2 e depois foram saindo versões diferentes e podem ver esta moldia principal que é simplesmente bestial o jogo da Nank Mandai e então Game Pass está disponível vou-vos mostrar um bocadinho de gameplay para vocês perceberem do que é que se trata para quem não conhece o objetivo do jogo, e nós controlamos este jovem príncipe que tem que enrolar cenas, literalmente enrolar cenas, fazer uma esfera cada vez maior de coisas que se vão apanhando pelo cenário e o jogo é absolutamente hilariante por causa disso, a história deste jogo é mais uma vez a província do rei do cosmos que destruiu o universo todos os planetas, todas as luas e basicamente temos que enrolar coisas para repor os astros, não me perguntem o que é que aqueles senhores andaram a tomar, mas vamos já aqui que eu já já enrolei o meu recorde 91 cm e vamos continuar bom é muito divertido a sua simplicidade as melodias então são qualquer coisa fantástica podíamos chegar aqui só a ouvir a música este King of Cosmos é um chanfrado isto parece quase uma peça de teatro é um musical só por esta apresentação só por esta apresentação já vale muito bom siga catamar e damacy re-roll portanto vamos rolar outra vez eu já estive a jogar um bocadinho e para continuarmos a jogar basta irmos aqui para os planetas então Mechastar 3 que eu já fiz estamos aqui agora Mechastar 4 Mechastar 4 Mechastar 4 portanto as constelações zodíquos também desapareceram vamos fazer então nossa 4ª estrela muito dramático sempre buenos dias ativeste em Espanha havia um nível anterior perguntou-me se já tínhamos estado em Portugal portanto eles andam a fazer a torneia pela Europa toda pelos vistos não quer dizer que o nível se passasse em Portugal mas pronto estes diálogos nonsense sending things to earth e então o objetivo hoje temos que 1 metro ok tínhamos enrolado 91 centímetros dá-me 10 minutos para fazer eu acho que é perfeito vamos tentar fazer este nível então ok coitado ele destrói o universo e não pode esperar bom temos então a nossa catamar em esta bolinha o objetivo é ir enrolando objetos pequeninos olha neste caso estes cubinhos dominós se tentarmos enrolar coisas maiores com aquilo que podemos enrolar na nossa bola começa-se a partir ok perdemos algumas peças fica mais pequena mas pronto nada é que não se recupera a banda sonora o objetivo é ir apanhando tudo o que podem e tentar não esbarrar isto tem uma curiosidade é que para controlarem isto tem que usar só os dois analógicos a jogabilidade é muito simples mas não é fácil de gerir a câmera e a bola que vai crescendo obviamente depois o cenário também se vai adaptando portanto vamos ver para quem não conhece esta série eu aconselho que é é daqueles jogos que só mais o nível só mais o nível e é um vício enrolar e depois é os objetos que aparecem no cenário para enrolar são completamente descabidos olhem aqui ratos com peças de lego que não dá ainda para enrolar ok já lá vamos a gente já se vinga ok podem ver ali à esquerda que vai crescendo 8 centímetros ainda não é nada temos que crescer um metro e portanto parece que o tempo é muito mas não é a gente perde-se aqui um bocadinho ok já podemos enrolar ratinhos ainda não ainda não podemos enrolar os ratinhos já lá vamos ao ponto depois podemos enrolar pessoas vejam só não é possível não convém ficarmos só no mesmo sítio convém ir a outros para podermos encontrar coisas esferográficas ok e acho que agora já podemos enrolar os ratinhos ainda não só para ir a partir dos 10 a partir dos 10 se calhar já dá 10 centímetros a bola vai crescer vão ver aumentamos um bocado a escala ok obrigado pronto agora já começa a ficar mais sério já se podem enrolar aqui uns ratitos e tal adeus faço uns barulhinhos quiserem olá já estamos aí também uns gatos só que é aquilo aqui para cima ui tanta coisa boa para enrolar pilhas e borrachas e agora imaginem que o jogo tem os objetos à escala real portanto vocês têm que imaginar para o tamanho que temos 14 centímetros tipo de objetos próprios para o tamanho estas arvorezinhas de brincadeira dá a crescer mais 15 centímetros pauzinhos de sushi não podemos é perder tempo vamos aqui sempre ainda não podemos passar para o outro lado olá boa muita coisa boa para enrolar aqui e pássaros já lá vamos eles fogem provavelmente não ainda não dá para banhar mas não fogem aos que voam está a objetos que não lembra a ninguém oi aquele gato já dá olha estas pistolas já dá são bem grandes 20 centímetros ainda falta bastante realmente para um metro mas depois cada vez vão apanhando coisas maiores portanto torna-se mais fácil à medida que vão enrolando porque os objetos grandes também aumentam a contabilidade não é? uma aranha já apanhamos a aranha existem níveis específicos em que temos que apanhar objetos por exemplo aquele nível de de caranguejo temos que apanhar obviamente muitos caranguejos chanteios de aranha e esta estátua dá action figure 25 centímetros olá o que é isto? venham cá action figures ainda não se pode 50 centímetros a partir daqui ok 30 centímetros ainda não é nada há cá ursinhos vamos a ser esmagados não se pode ok acho que aqui ainda não se pode andar apanhar aqui os chanatos alguns dão outros não dão os são maiores não dá para subir lá para cima vamos aqui perder tempo luz ainda não dá ok ainda nos falta bastante vamos a perder tempo aqui as chavezinhas é lá estão a ver quando a gente bate em coisas que não pode apanhar começamos a perder chante ok já deu para subir e temos aqui matriásticas em cima da mesa ainda nem chegamos aos 35 centímetros e precisamos muito chegar ok há aqui muita coisa eixo parece fácil mas não é fácil pois uma pessoa também se perde com tanta coisa para apanhar ok já podemos apanhar os chinelos 46 chegados a chegar ao mei metro já começamos a apanhar biomes pelo caminho portanto placas coisas muito maiores uma espada de samurai ainda não dá para apanhar ah aquele tanto estamos presos estamos presos já sei enfim se voltar depois ao sítio ok se é que tem sido tempo já podemos apanhar aquecedores de doli e tudo melhor cá ursinhos não só apanhamos ursinhos como os bancos ok 56 tipos já podemos ir para os carros telecomandados melhor cá 4 minutos para se tanta coisa para apanhar que uma pessoa passa por elas não dá as bolas aqui este gato 65 estou a começar a panicar falta pouco muito pouco tempo 68 isto e não dá nada para apanhar no gato também não dá estamos ajudando para apanhar mais malas e não dá para apanhar o resto bom também não dá tanta coisa bem devíamos estar maiores para estar aqui não é bora 70 só de favor 70 centimos sim depois quando crescemos até pessoas podemos enrolar mas ainda não deve neste nível um metro ainda é pouquinho e vacas e coisas gigantes enfim dá para enrolar tudo neste jogo literalmente tudo no cenário dá para há níveis absurdamente em que podemos enrolar casas ok portanto vale tudo ainda não podemos enfiar ali 82 minutos agora estamos a crescer muito 83 vamos para outro sítio aqui há muita coisinha boa para apanhar 87 ok aqui já podemos apanhar estas coisas bora onde é que há gato já podemos apanhar gato já está ali um gato enrolado e tudo 90 centímetros estamos a perder objetos não sei porquê ainda não se pode é que há gato 500 centímetros que falta 2 minutos aqui 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 ursos isso acho que conseguimos menos de 1 minuto 1 cá está 1 metro ele logo vai-nos deixar continuar o resto do tempo que falta enrolar coisas e obviamente o que é que é só por diversão já fizemos o objetivo do nível portanto agora é loucura não está a vir apanhar o máximo de coisas que pudermos só para ficar registrado o recorde tem-me a acabar 30 segundos anda cá menina acho que não dava para apanhá-la anda cá coitadinha coitadinha enrolarmos a menina estão a ver que o cenário afasta-se a câmera para podermos ver é basicamente isto obviamente a outras escalas descobrir áreas secretas onde podemos enrolar enfim aqui para dentro da casa mas pronto estamos estupidamente grandes e isto meus amigos é uma diversão brutal muito fixe next time went a much bigger one aqui da nível ele quer uma aula sempre maior obviamente muito bom e pronto pessoal fica aqui o recordar do Katamari Damacy Re-Roll é o mais recente título da série de 2018 há 10 jogos da série para trás e esta jogabilidade o que muda obviamente são os objetos os cenários mas o jogo está igualzinho desde sempre tem estas pequenas skatesinhas pelo meio enfim fica aqui então Game Pass está disponível gratuitamente para quem tem o serviço e vale bastante a pena é super divertido é daqueles jogos para descontrair não pensarem nada banda sonora como podem ver muito linda e é completamente nonsense digam nos comentários se vocês já jogaram Katamari Damacy e se gostam desta série obrigado por assistirem o likezinho é sempre importante se poderem deixar e até ao próximo vídeo um grande abraço e até ao próximo vídeo e aí Amém.